Dois, um. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a cinco pontos principais. Colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Lutar pela qualidade e universalidade da educação. Defender os interesses dos cientistas. Promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência. Lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a lei da biodiversidade e o marco legal da CTI. Angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso nas ruas. E também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Vamos dar início, então, a essa atividade. E, em nome de toda a diretoria e conselho da Sociedade Brasileira de Química, a nossa SBQ, eu gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes da mesa de hoje e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, em um mundo multitarefas, eu sei que é difícil achar alguns minutos na agenda para assistir as atividades, por mais interessantes que elas sejam. Eu gostaria também, sempre em nome da nossa diretoria e conselho, parabenizar a SBPC pela programação excepcional dessa sua 73ª edição, o professor Hideo Moreira, pelo belíssimo e necessário discurso na cerimônia de abertura e pelo tema central que a SBPC escolheu esse ano. Também tão representativo dos anseios da nossa comunidade científica. Bom, essa mesa redonda, ela foi proposta pela SBQ e, para quem não nos conhece ou conhece muito pouco, a SBQ nasceu em 1977, né, então já se vão 44 anos, dentro de uma histórica e tensa reunião anual da SBPC, em plena ditadura militar, e se tornou uma das maiores sociedades científicas da América Latina. Nós temos hoje quase 4 mil associados, 13 divisões científicas, 22 secretarias regionais, importantes revistas científicas, e temos andado junto com as nossas sociedades COI-MANS e a SBPC, desde nossa fundação, na luta pela defesa da ciência no país. Para quem não me conhece, eu sou professora do Departamento de Química da UFMG, eu fui vice-presidente da SBQ e sou atual conselheira. Eu agradeço profundamente o convite feito pelo nosso querido presidente, Romeu Cardoso Rocha Filho, que me deu a honra de coordenar essa mesa redonda. E como co-coordenadora do Núcleo Mulheres SBQ, eu estou muito feliz de coordenar uma mesa formada por duas mulheres líderes e um homem líder. Eu gostaria de agradecer também ao Comitê Jovens Pesquisadores da SBQ, nos nomes da Marília e da Eduarda, que estão aqui hoje nos apoiando, por esse apoio que está sendo dado para a realização dessa atividade no canal do YouTube da SBQ. Aliás, se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Bom, o tema dessa mesa, dessa mesa redonda, ciência e informação na pandemia dispensa maiores justificativas. Todos sabemos que temos vivido tempos sombrios, de obscurantismo, surpreendentemente em todo o mundo, mas particularmente no nosso país, onde o negacionismo, a ignorância e a falta de educação científica afetam diretamente a todos nós e aos que amamos. Esse caminho árduo exige uma resistência feral dos cientistas e dos divulgadores de ciência, personagens centrais nessa travessia. Estamos todos no campo de batalha e precisamos agir. Aprender como falar para não convertidos, educar pelo exemplo, são ações que devem nortear o nosso comportamento todos os dias do ano. A SBQ agradece profundamente os palestrantes dessa mesa por terem aceitado esse nosso convite para estarem aqui hoje. Bom, sem mais delongas, eu vou começar a apresentar os palestrantes de hoje na ordem que eles falarão. Então, igual em banca de tese, a gente vai começar pelo que veio de mais longe, no caso, está vindo de Nova Iorque, né? Então, temos como palestrantes hoje a Natália Pasternak-Tachner, ela é formada em ciências biológicas pelo Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo, com doutorado e pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias, também pelo ICB da USP. Ela foi diretora no Brasil do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, um brinde à ciência, entre 2015 e 2019, coordenando palestras em 85 cidades. Ela é colunista do jornal O Globo, da revista The Skeptical UK, do portal Medscape, comentarista da rádio CBN e autora do livro Ciência no Cotidiano. Atua como pesquisadora visitante do ICB-USP, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas e como professora convidada na Fundação Getúlio Vargas na Escola de Administração Pública. É publisher da revista Questão de Ciência e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, que fundou em 2018, o primeiro instituto brasileiro para a promoção de pensamento crítico e racional e de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Em 2020, ela se tornou a primeira brasileira a integrar o Comitê de Investigação Cética, um comitê internacional fundado nos anos 70 por nomes como Carl Sagan para defender o pensamento crítico e científico em contraponto à pseudociência. Pelos seus esforços no combate contra a desinformação durante a pandemia, recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Internacional de Promoção do Ceticismo na Vale de Ockham, da publicação britânica The Skeptic Reason with Compassion, e foi a homenageada do ano pela revista Isto É na categoria Ciência e pelo Grupo de Diários Américas como personalidade do ano no Brasil. A convite da ONU, Natália integra a equipe HALO, um time de cientistas que promove esclarecimento sobre vacinas no TikTok. Atualmente, ela é pesquisadora visitante no Departamento de Ciência e Sociedade da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O nosso segundo convidado é o professor Luiz Carlos Dias, meu colega da Síntese Orgânica e da SBQ. O Luiz Carlos é químico, com doutorado em Ciências Químicas pela Unicamp, pós-doutorado em Harvard. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, onde atua como docente desde 1992. Ele é pesquisador 1A do CNPq e atua na área de Química Medicinal. Ele coordena um consórcio internacional com a Medicines for Malaria Venture e com a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, desenvolvendo fármacos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais. Tem 116 publicações, ministrou centenas de conferências no país e no exterior e teve outras centenas de participações em mídias. Tem laço forte com a nossa SBQ, foi duas vezes secretário-geral, membro do Conselho Consultivo, editor do nosso boletim eletrônico, editor do Journal of the Brazilian Chemical Society, é coordenador do Festival Pint of Science em Campinas, colunista do jornal da Unicamp, membro do Comitê Científico do Movimento Sociência, membro da Força-Tarefa Unicamp no combate à Covid-19. Recebeu diversos prêmios em sua carreira e homenagens, não dá para listar todos. Em 2015, foi o brasileiro homenageado na Iniciativa Faces of Chemistry nos 175 anos da Royal Society of Chemistry. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e fellow da Royal Society of Chemistry. A nossa terceira palestrante é a professora Ana Paula Salles Moura Fernandes, minha colega da UFMG. Ela é bióloga, com mestrado e doutorado em parasitologia per UFMG e período sanduíche na Harvard Medical School. É pesquisadora 1B do CNPq e professora titular da Faculdade de Farmácia, também da UFMG. Atua nas áreas de biologia molecular, doenças infecciosas e análises clínicas. Desenvolve projetos nas linhas de pesquisa de epidemiologia molecular de doenças infecciosas, diagnóstico e vacinas, com foco especial em leishmaniose, tendo publicado mais de 160 artigos científicos e depositado vários pedidos de patentes. Coordena projetos de cunho tecnológico, que culminaram com o desenvolvimento de produto e transferência de tecnologia da vacina Leish-Tech contra a leishmaniose visceral canina. É coordenadora da rede Vírus, do MCTI em diagnóstico de Covid-19. É uma das idealizadoras e pesquisadoras do Centro de Tecnologia em Vacinas, o nosso CT Vacinas, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC. O CT Vacinas é um centro de pesquisas voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à produção de kits de diagnóstico e vacinas contra doenças humanas e veterinárias. Ela também recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Bom Exemplo em Ciência, promovido pela FIENG, Rede Globo Minas, e prêmio Peter Murani, como reconhecimento pelo desenvolvimento da vacina Leish-Tech. Ela também foi premiada em 2021 pela Embaixada dos Estados Unidos como mulher de destaque pelo seu trabalho durante a pandemia de Covid-19. Então, como vocês podem ver, existem fortes evidências de que os nossos palestrantes são altamente capacitados para discutir o assunto que vai ser tratado aqui hoje. Então, é com muito prazer que eu te recebo, agradeço profundamente em nome da Sociedade Brasileira de Química e passo a palavra, então, para a Natália. Natália, é com você. Obrigada, Rossi Miriam, obrigada pelo convite, que muito me honra, obrigada, Luiz e Ana Paula, pela Ilustre Companhia, espero estar à altura dessa Ilustre Mesa. Para falar um pouco sobre comunicação de ciência na pandemia, os riscos, os perigos, os desafios de comunicar ciência num ambiente negacionista, a gente precisa primeiro entender como que se divulga ciência no Brasil tradicionalmente, como a comunicação da ciência está estabelecida no Brasil e por que que foi um desafio tão grande, de repente, comunicar ciência durante a pandemia de Covid-19. A comunicação de ciência no Brasil é jovem e é muito informal. Ela sempre foi feita na camaradagem de maneira voluntária por pessoas que fazem isso com dinheiro do bolso, no seu tempo livre, sem nenhum tipo de incentivo ou respaldo da academia. Menos ainda reconhecimento. Então, sempre foi uma atividade paralela, vista até como um hobby e muitas vezes desqualificada como se fosse um hobby que desperdiça o tempo do pesquisador, que deveria estar muito mais ocupado em atuar na pesquisa, publicar papers e que estaria perdendo seu tempo de ficar escrevendo artigo de jornal, fazendo vídeo para YouTube, colaborando com programas de TV. Então, a divulgação científica no Brasil já tem essa vertente de não ser encarada, pelo menos até agora, como uma atividade fim e uma atividade regular dentro da academia. A ciência brasileira nunca encarou a comunicação da ciência como uma atividade realmente relevante. Sempre foi uma atividade que era deixada para, ah, deixa que o pessoal da assessoria de imprensa faz, isso é coisa do pessoal do marketing. E, na verdade, isso decorre de uma grande desinformação já dentro do que é comunicação de ciência. Então, quais são as grandes diferenças entre comunicação de ciência, divulgação de ciência, jornalismo científico, marketing da instituição, todas essas atividades são igualmente importantes, mas elas são diferentes. Quando a gente fala de divulgação científica, no geral, a gente está falando de divulgar a beleza da ciência, mostrar o que a ciência faz, o que a ciência traz para a sociedade, o que a ciência produz, que é belo, que é bonito, que é curioso, e assim atrair as pessoas para a ciência, atrair as crianças e os jovens para carreiras científicas, e mostrar a beleza da ciência é sensacional. Eu adoraria fazer isso, infelizmente não é isso que eu faço, então quando as pessoas falam que eu sou divulgadora científica, às vezes eu até falo, olha, não exatamente, mas está dentro desse guarda-chuva. Então, divulgar a beleza da ciência é um trabalho essencial e é um trabalho muito bonito, ele pode ser feito por cientistas, por comunicadores de ciência, até por jornalistas, dependendo do contexto. Jornalismo científico é, como o próprio nome diz, um tipo de jornalismo, então não vai estar preocupado em mostrar a beleza da ciência ou explicar como a ciência funciona, a não ser que isso esteja inserido dentro de um contexto de notícia. O jornalismo trabalha com notícia. Durante a pandemia, jornalistas científicos no Brasil fizeram um trabalho excelente aproveitando as notícias da pandemia para explicar como a ciência funciona. Então, a gente vê que todos esses tipos de comunicação de ciência, eles estão interligados, mas eles têm objetivos muito diferentes. O jornalismo precisa lidar com o factual, ele precisa dar notícia, ele precisa lidar com o dia a dia. E dentro desse contexto, ele pode inserir divulgação de ciência esses conceitos científicos e quando consegue fazer isso, o resultado final é muito proveitoso para a sociedade. Marketing institucional é o que as assessorias de imprensa dos institutos de pesquisa e das universidades fazem e que também é um trabalho essencial, porque se trata de mostrar o que aquela instituição faz para a sociedade, o que produz de ciência, como contribui para a sociedade e as pessoas precisam e têm o direito de saber o que as instituições de pesquisa e as universidades fazem, porque no Brasil principalmente, essas instituições são geralmente financiadas com dinheiro público, então não é nenhum favor a gente retornar essa informação para a sociedade e mostrar para as pessoas que uso está sendo feito afinal do dinheiro dos seus impostos. Nós somos sustentados dentro da academia no Brasil por dinheiro dos impostos de pessoas que trabalham e essas pessoas têm o direito de saber como está sendo usado o dinheiro que é fruto do trabalho delas, como que essas instituições estão retornando para a sociedade, então fazer marketing institucional também é importante, mas é uma vertente da divulgação da ciência e as academias, as instituições, os institutos de pesquisa não devem tomar por princípio de que só fazer o marketing já é suficiente para que as pessoas entendam e apreciem a ciência. E finalmente a gente chega no que eu faço com o Instituto Questão de Ciência, que é promoção de pensamento crítico e racional, promoção de ceticismo, ou seja, a minha vertente de comunicação da ciência é uma comunicação pública da ciência, é comunicar aqueles conceitos científicos e processos científicos que a população precisa entender para tomar boas decisões, decisões que afetam tanto o cidadão na sua vida individual, quando ele faz escolhas que vão desde escolhas de produtos que eu vou comprar no mercado até vou ou não vou vacinar meus filhos, e decisões que afetam políticas públicas e que precisam passar pelo aval de governo e parlamento para que se tornem regulamentações, leis, enfim, políticas públicas que vão então afetar a vida de todos os cidadãos. Essas decisões, tanto do cidadão como de tomadores de decisão, de gestores e parlamentares, elas vão ser baseadas no que essas pessoas sabem ou não sabem ou pior, pensam que sabem. sobre ciência e sobre o processo científico. Então é aí que entra o tipo de comunicação da ciência que eu faço e que durante a pandemia é o tipo de comunicação de ciência que se tornou essencial. Por quê? Porque é a comunicação de ciência que vai combater a pseudociência, que vai combater a ciência mal feita e que vai combater o negacionismo da ciência. Infelizmente, no Brasil, durante a pandemia, o nosso período de combate à Covid-19 foi marcado por um governo negacionista que negou a pandemia de várias formas. Primeiro, negando a gravidade da pandemia em si, afinal, era só uma gripezinha. Depois, negando a necessidade de medidas preventivas. e nunca tivemos no Brasil campanhas nacionais que tivessem sido propagadas pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde para ensinar as pessoas como fazer isolamento, distanciamento social, para dar subsídios para que fosse possível fazer esse isolamento social em populações vulneráveis, para promover, incentivar e também possibilitar o uso de máscaras, inclusive distribuindo máscaras para as populações vulneráveis. Essas campanhas nunca aconteceram, porque, afinal, se você nega a necessidade de medidas preventivas, para que você vai investir em campanhas publicitárias e informativas para instaurar essas medidas preventivas? Depois, a gente teve o negacionismo de vacinas, que se desdobra agora numa CPI que mostra que não era só negacionismo, era negocionismo, tinha business envolvido, tinha intermediários, tinha propina, tinha corrupção, tinha gente ganhando dinheiro em cima do negacionismo de vacinas. Não era só um negacionismo político e ideológico, não era só falta de conhecimento sobre ciência, que negacionismo, aliás, não é falta de conhecimento, negacionismo é uma mentira. E a gente se viu, então, diante de essa combinação de negacionismo com o negocionismo, que impossibilitou a compra de vacinas no tempo adequado que seria necessário para imunizar a nossa população. Se isso tivesse sido feito, grande parte da população brasileira hoje já poderia estar imunizada e a gente poderia estar retomando uma vida normal. e depois o governo nega a própria ciência, as evidências científicas, os consensos científicos internacionais quando promove curas milagrosas que não tem base em ciência. Então, nega-se a pandemia, nega-se a necessidade de medidas preventivas, nega-se a necessidade de comprar vacinas e promover campanhas vacinais e nega-se as próprias evidências científicas promovendo curas milagrosas. É muito negacionismo para um governo só. Combater o negacionismo é uma atividade essencial de comunicação da ciência. Não é uma atividade fácil e é uma atividade que requer cooperação de toda a comunidade científica brasileira. E é com muito pesar que eu não posso me furtar a reparar que, infelizmente, no próprio evento da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, essa que estamos aqui honrando e colaborando com essa mesa sobre comunicação, a gente teve a presença de um negacionista do governo federal. O professor Ildeu Moreira se desculpou inúmeras vezes antes de apresentar o ministro Marcos Pontes, dizendo, e ele repetiu várias vezes como se dissesse gente, eu não tive escolha, é praxe a SBPC convidar as autoridades que representam a ciência no Brasil. E ao mesmo tempo em que divido o meu pesar com o professor Ildeu Moreira e realmente ele se desculpou repetidas vezes por trazer o ministro Marcos Pontes para esse evento, ao mesmo tempo eu me pergunto, esse é um ano de praxes? Esse é um ano onde a gente deveria dar tanto valor para as praxes e convenções? Nós estamos vivendo uma situação normal? Uma situação de praxe? E a SBPC de repente se torna guardiã das praxes e dos costumes? Ou será que deveria guardar a ciência e as evidências científicas? Então fica o recado de uma pessoa que trabalha com comunicação de ciência já há muitos anos. Não se deve dar palco para negacionistas, mesmo quando é praxe, porque nós não estamos vivendo uma situação normal. Nós estamos vivendo uma situação anormal, atípica, onde teria sido bastante razoável a SBPC virar as costas para pessoas do governo que insistem e ajudam a propagar o negacionismo, o negacionismo que torna tão difícil o trabalho de cientistas aqui representados pela SBPC, pela SBQ e que estão tentando fazer um bom trabalho comunicando a ciência para a sociedade. Termino com esse recado então e com o apelo para que não se dê mais palco para negacionistas. Já é difícil o suficiente combatê-los quando eles têm a própria claque e o próprio picadeiro. A gente não precisa compartilhar o nosso. Muito obrigada. muito obrigada pela sua fala, Natália, excelentes colocações, a gente sabe que você é uma das mais combativas cientistas que conversa com facilidade com a sociedade, a gente está cada dia mais certo que nós precisamos formar cientistas que não só façam ciência, mas que consigam se comunicar com a sociedade de forma límpida e isso você tem desenvolvido um papel excepcional. Adorei as provocações, concordo com você, não estamos vivendo numa época de praxe e temos que enfrentar isso com todas as armas que nós dispomos. Muito obrigada. Gente, quem quiser fazer perguntas para os palestrantes, vocês podem colocar no chat que no final da apresentação de todos eles a gente vai abrir para a discussão, tá bom? Muito obrigada. Então, Luiz, a palavra é sua agora. Bom, muito obrigado, Rossi Miriam, muito obrigado à Sociedade Brasileira de Química por esse convite. Eu gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa, minha querida Natália, que eu conheço há algum tempo. Parabenizar, Natália, você pelo trabalho excepcional que você vem fazendo nessa frente de combate ao negacionismo, de combate às fake news, de combate à desinformação, nós precisávamos de mais pessoas como você e de mais colegas de todas as áreas da ciência, todos unidos nesse trabalho, mas realmente eu confesso que eu assisti a sua participação na CPI com pipoca, que eu adorei. Também fico muito feliz de dividir essa mesa com a querida Ana Paula, que vem fazendo um trabalho também fantástico no desenvolvimento de vacinas, particularmente para a leishmaniose, ela participou lá do desenvolvimento da leishtech, que é para a leishmaniose canina, eu que trabalho nessa área de doenças parasitárias tropicais, nós não temos vacinas para essas doenças que afetam populações vulneráveis em países de baixa renda, é um trabalho realmente fantástico, então parabéns Ana Paula, Posse Miriam, também cumprimento, assim como a querida Marília e a Eduarda que estão nos ajudando aqui no backstage. Agradeço o convite do professor Romeu Rocha Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Química, para que a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho hoje aqui na reunião da SBPC, que tem um tema, todas as ciências são humanas e essenciais à sociedade. Eu vou começar, perdão, eu vou começar, eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação? Pode só confirmar, Rosemir, está tudo certinho? Ainda não. Eu não estou vendo ainda não, vocês estão vendo, gente? Está? Está aparecendo aqui, Luiz, apareceu. Estão vendo? Bom, então, o tema da reunião anual da SBPC, todas as ciências são humanas e essenciais à sociedade e nós cientistas, a palavra ciência significa conhecimento, gente, a ciência, nós cientistas temos essa curiosidade inata, de que nós procuramos entender como funciona o universo, como funcionam as coisas e para isso, nos nossos trabalhos diários de pesquisa científica, nós usamos o método científico, que é um conjunto, na verdade, de regras que é extremamente importante, que nós seguimos para realizar os nossos experimentos e o objetivo é sempre ou produzir conhecimentos novos ou até corrigir conhecimentos já pré-existentes, porque a ciência é muito dinâmica, ela pode sempre mudar de opinião se novas evidências científicas robustas aparecem. E a ciência é muito importante para coibir a subjetividade e produzir conhecimentos válidos com comprovação científica. Eu costumo dizer que a ciência é a mais próxima da verdade que nós podemos estar e a ciência é a nossa melhor ferramenta contra as pseudociências, contra o charlatanismo, contra a enganação, contra o negacionismo, contra o obscurantismo. E nessa luta que nós estamos nesse momento no país, lutando contra pseudocientistas, pseudojornalistas, médicos que não entendem o conhecimento científico, que não entendem de ciência, que estão desatualizados, que não conhecem o método científico, nós estamos aí nessa luta contra as pseudociências, que é uma defesa de teorias, de hipóteses falsas, de hipóteses ou teorias que não podem ser comprovadas através do uso de protocolos de produção científica, como o método científico que eu acabei de falar. Então eles produzem conteúdos científicos apresentados como se fossem conteúdos embasados na ciência. Tem uma série de características que eu coloquei aqui, eu não vou ter tempo para falar de todas elas, mas normalmente são conteúdos que não podem ser provados, errados, equivocados, então são sempre afirmações vagas e não observáveis, elas se baseiam muito em experiências pessoais, em testemunhos anedóticos, em testemunhos observacionais, carecem de base, nós não temos, por exemplo, oportunidade de tentar explicar com o conhecimento científico existente, mas a gente pode voltar nisso aqui mais à frente porque eu tenho pouco tempo. Então nesse momento de polarização política que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí uma disseminação, espalhamento de um outro vírus, além do vírus Sars-CoV-2. O vírus Sars-CoV-2 ele mata, ele incapacita, ele deixa sequelas, mas o vírus da desinformação, gente, o vírus da fake news ele também mata. Então nós estamos vendo essa campanha de desinformação muito bem orquestrada, viu? A Natália sabe muito bem disso. Os negacionistas, os obscurantistas, eles têm esse gabinete do ódio, isso existe, o gabinete das sombras, o shadow cabinet, isso existe. Então eles são muito organizados. Então eles espalham desinformação, eles espalham mentiras, teorias da conspiração. Seguindo aí uma narrativa política, muitas vezes uma narrativa religiosa, nós temos também parte da mídia negacionista, nós temos pseudo-jornalistas aí ajudando nessa campanha de desinformação, distorcendo fatos. Eles espalham essas notícias, por exemplo, em aplicativos de redes sociais como o WhatsApp, com o Telegram, com o Facebook, YouTube, e esses conteúdos são distribuídos para a população em uma linguagem muito simples, muito palatável. Muitas vezes a gente tenta desconstruir esses conteúdos, essas desinformações, nós precisamos de vídeos de três, quatro minutos, quatro, cinco páginas do Word. É realmente uma batalha enorme. E o Brasil, nesse momento, em virtude dessa polarização política, que é um ambiente propício para o espalhamento desse vírus da fake news, que afeta a vida de todos nós, a minha vida, a vida dos meus filhos, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. E nós hoje no país estamos vivendo esse cabo de guerra entre ciência e pseudo-ciência. Nós podemos dizer que ciência não faz parte da visão do mundo deles, dos negacionistas, dos obscurantistas. Eles não entendem o método científico. E a ignorância, infelizmente, vem persistindo nesse país, apesar de todos os avanços que a gente tem visto da ciência nos últimos anos. O movimento anti-vacina, gente, é um movimento que deve ser combatido. Ele nunca foi muito forte no Brasil, mas ele está crescendo assustadoramente. Ele sempre foi muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, mas nesse momento de polarização política ele está crescendo muito no Brasil. E isso pode levar a perdas irreparáveis, por exemplo, inclusive em futuras campanhas de vacinação em massa para as principais vacinas para as nossas crianças. Tem um estudo que eu tenho aqui, que saiu recentemente na Nature, que mostra que pouco mais de 60 milhões de pessoas seguem esse movimento nas plataformas de redes sociais. Então, é um movimento que é contrário à vacinação como estratégia de saúde pública, que afronta a ciência, coloca vidas em risco, e não só os vídeos, os áudios, os conteúdos dos adeptos do movimento anti-vacinas, mas dos negacionistas de forma geral, dos obscurantistas, dos movimentos que defendem, por exemplo, tratamentos como o tratamento precoce, o kit precoce, que não são baseados em evidências científicas, eles usam de várias estratégias, eles usam estratégias muito bem pensadas para manipular a opinião pública. Muitas vezes, uma pessoa com jaleco branco, como se um jaleco branco desse credibilidade para qualquer pessoa para falar, ou um título de doutor, uma voz meiga, um tom de voz sereno, um olhar suave, um tom de voz aparentemente sereno, mas olha, gente, cada palavra, cada gesto, cada sorriso ou cada olhar, ele é colocado exatamente assim para criar um impacto, ele é muito bem planejado. Então, nesse momento, nós precisamos sim, com muita veemência, nós cientistas, pesquisadores, sairmos para combater esse movimento irresponsável, esse movimento criminoso, que é o movimento anti-vacinas. As vacinas são um grande legado dessa pandemia, as vacinas contra a Covid-19. Elas são uma resposta absolutamente extraordinária da ciência. Talvez nós ainda não tenhamos as melhores vacinas, as mais robustas, mas elas virão. Mas essas vacinas que nós temos hoje já estão salvando milhões de vidas e elas são uma luz que está mostrando, por exemplo, o caminho para a gente sair dessa pandemia. As vacinas, gente, elas salvam milhões de vidas. Nós erradicamos a varíola do planeta, que matou mais de 350 milhões de pessoas até o século XX com vacinas. As vacinas mantêm doenças como meningite, poliomielite, sarampo, catapora, cachumba, rubéola, tétano de difteria, febre amarela, enfim, sobre controle. Se nós estamos aqui hoje conversando, tendo essa mesa, nós devemos muito as vacinas, alimentos, antibióticos, assaneamento básico, esgoto tratado, água potável, que são, sem dúvida nenhuma, as nossas melhores ferramentas de saúde pública. Nós não podemos correr risco de perder décadas de progresso no combate a doenças que podem ser prevenidas, então nós temos sim que combater esse movimento irracional anti-vacinas para que ele não prejudique, por exemplo, as principais, as campanhas de vacinação para as principais vacinas, do calendário vacinal das nossas crianças. Nós vamos levar muito tempo, viu, gente, para entender todas as forças sociais, políticas e econômicas que estão por trás desse comportamento aí. Hoje nós estamos lutando com as armas que nós temos, né? A Natália falou alguma coisa a respeito, mas nós estamos lutando com as armas também que nós temos à disposição hoje, com as ferramentas que nós temos hoje à disposição. Nós não estávamos preparados para enfrentar tudo isso, como eu entendo, né? E aí nós estamos tentando combater com aquilo que nós temos à disposição, mas nós precisamos mostrar para a população que a ciência não é uma questão de opinião, ela não tem lado político, a ciência é baseada no método científico, em evidências sólidas, e que combater fake news hoje, gente, eu digo aí para todos os meus colegas sempre, é uma ação de responsabilidade cívica. Nós todos, pesquisadores e cientistas, nós temos uma responsabilidade com a sociedade, principalmente com a parcela mais vulnerável da população, como a Natália falou, que mantém as nossas universidades, as nossas bolsas, as nossas bolsas de estudo, o dinheiro para as nossas atividades de pesquisa, né? E a sociedade, nesse momento, ela está totalmente perdida, ela não sabe em quem acredita, desde o início da pandemia. Ela olha para um cientista que fala que o tratamento precoce funciona, para outro que fala que não funciona, outro que fala que a vacina não funciona, outro que fala que a vacina não funciona, médicos que defendem kit precoce, médicos que são contra. Então, a sociedade está no meio dessa guerra entre ciência e pseudociência, né? E no meio dessa guerra, tem muitas pessoas, não, que elas defendem narrativas políticas, mas, gente, tem muita, muita, muito, um contingente muito grande, um quantitativo muito grande de pessoas que têm dúvidas sinceras, que têm dúvidas honestas, e que é com essas pessoas que nós cientistas precisamos conversar e mostrar que a ciência vem salvando milhões de vidas nessa pandemia. Se você comparar, por exemplo, com a gripe espanhola que afetou aí, que matou pouco mais de 50 milhões de pessoas, né? Pouco mais de 100 anos, você vê como a ciência avançou. Lá durante a gripe espanhola era que todo mundo usava máscaras, não mantinha muito distanciamento físico, né? Mas até gato usava máscara. Então, lá já sabíamos que máscara usava vida, mas a ciência avançou tanto nesses anos que, olha só, água e sabão, que é uma coisa extremamente simples, salva vidas, álcool gel salva vidas, distanciamento físico, né? As vacinas, que são uma resposta absolutamente extraordinária da ciência, né? A vigilância epidemiológica, por exemplo, para você testar e determinar, por exemplo, quem está infectado, quem não está, separar os infectados, né? Separar os seus contatos imediatos, vigilância genômica para que a gente controle, por exemplo, o surgimento de novas variantes, todos os cuidados básicos de UTI, os médicos, os intensivistas, os profissionais da área de saúde aprenderam muito durante essa pandemia, né? Hoje, por exemplo, já se evita usar a posição prona, quando lá no início se usava muita posição prona. Então, o compartilhamento de informações entre cientistas foi extraordinário. Isso trouxe coisas positivas e também alguns problemas, algumas coisas negativas, né? Mas essa colaboração entre as várias áreas aí, ela foi fantástica, né? E mostrou como a ciência vem salvando vidas. Nós perdemos, com a primeira Covid-19, em pouco mais de um ano e meio, né? Mais de quatro milhões de pessoas. Mas a gripe espanhola afetou muito mais gente, né? Nesse mesmo período. Então, você vê aí também, né? A Natália colocou, combater negacionismo, gente, olha, é uma tarefa árdua, é uma tarefa insana, é uma tarefa cruel, né? Nós precisávamos, realmente, de muito mais gente fazendo isso, porque nós não temos a organização que os negacionistas, que o Comitê do Ódio, que o Gabinete das Sombras, tem. Nós fazemos tudo na unha, né? Nós estamos fazendo, eu costumo dizer que a gente faz muito de baixo para cima, porque lá de cima para baixo, que é como deveria ter sido feito o combate a essa pandemia desde o início, nunca foi feito, nós nunca tivemos uma ação orquestrada, organizada, concatenada do Ministério da Saúde, por exemplo, para esclarecer a população sobre a importância de uso de máscaras, do distanciamento físico, dos hábitos de higiene das mãos, das vacinas, né? Muito pelo contrário, o que a gente vê é uma luta no outro sentido, no sentido contrário, né? Então, é muito difícil você desconstruir. Vejam aqui, o Globo acabou de publicar uma notícia, nessa matéria aqui, que sites bolsonaristas divulgam dados científicos falsos sobre Covid-19, que são compartilhados por parlamentares, gente, quem está acompanhando a CPI da Covid-19 está vendo isso, é realmente um absurdo, é algo insano. Então, lá no início, eu nunca me considerei, Natália, um divulgador científico, eu só sou um cientista indignado com toda essa situação que o país está vivendo e a gente está aprendendo, mas nós não podemos ver tudo isso acontecer e ficar quieto. Então, eu comecei a criar alguns vídeos, assim, amadores, em casa, eu e o meu celular aqui, comecei a divulgar, alguns deles, para minha surpresa, viralizaram, porque foram combatendo alguns pseudo-jornalistas, jornalistas famosos, odianos aí, de estrada, que estão vendendo o seu currículo, estão vendendo o seu nome, por exemplo, para defender pautas negacionistas, para distorcer fatos, para espalhar mentiras, para espalhar desinformação, junto com médicos, que é uma coisa que a gente vai levar tempo para entender, eu pelo menos vou levar muito tempo para entender isso, e junto com colegas cientistas, pessoas colegas nossos que são formadas nos mesmos bancos que nós somos formados nas mesmas instituições públicas, ensino, pesquisa e extensão, e que estão aí hoje defendendo pautas negacionistas. Então, alguns deles viralizaram aí, aí vem aquele, a Natália sabe bem o que é isso, né, aqueles robozinhos, aqueles negacionistas atacar a gente na rede, e aí ofender, e aí disseram, não, mas esse professor Luiz Carlos Dias nem existe, a Unicamp nem tem um professor Luiz Carlos Dias, tal, e eu sou há 29 anos docentes da universidade, gente, e aí nesse momento a Unicamp decidiu criar essa faixa de combate a fake news, alguns outros colegas aí que produzem alguns conteúdos, sempre com o objetivo, sabe, uma linguagem simples tentando desmentir fatos, procurando esclarecer a população, um dos últimos é de um médico, um médico que bate na Coronavac, a coitada da Coronavac é a vacina que mais leva porrada nesse país, entendeu? Então, assim, não é a melhor vacina, mas é uma ótima vacina que vai nos ajudar junto com as outras vacinas a sair dessa pandemia desde que a gente coloque as vacinas nos braços de 80, 70, 80% da população brasileira, nós precisamos de todas, é o que a gente tem hoje, gente. Então, ele fez lá um exame, um teste para dizer que depois de seis meses ele não tinha anticorpos. Gente, e ele disse que trabalha na linha de frente, ainda bem que ele tomou a vacina Coronavac porque ele está protegido e não pegou a Covid-19 depois de seis meses que tomou a vacina. Então, assim, é um absurdo que a gente tenha profissionais da área de saúde, médicos fazendo isso, o cara está lá com o jalequinho branco, com o estetoscópio, gente, isso passa credibilidade e aí a luta. Eu participo aqui, eu tenho um quadro, não é um quadro, é uma... A cada semana lá na Rádio Universitária da Universidade Federal de Uberlândia, eu produzo sempre conteúdos, cada duas semanas eles divulgam lá no rádio, é um negócio assim, bem legal, combatendo essas principais vacinas. Esse aqui é um dos que me dá mais orgulho, que é um grupo que eu participo, ele é coordenado pela Priscila Paramédica, ela é uma brasileira que atua lá em Londres. Então, é um grupo que tem médicos, paramédicos, enfermeiros, tem profissionais da área de saúde, tem aqui o doutor Bactéria, o doutor Derrame, que a gente atua assim, desmentindo as principais fake news, aquelas que a gente acha que tem assim, perigo, né, maior potencial, por exemplo, para causar prejuízo. Então, lá no início, a gente desmentia essas fake news assim, bobinhas, né, então assim, ó, vacinas não causam autismo, não carregam a marca da besta, não são preparadas com fetos abortados, Bill Gates nunca disse que a vacina ia matar cerca de 700 mil pessoas, só o vírus já matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo, deixa sequelas, então as vacinas não são usadas para controle populacional, imunizar o vírus, pegar o vírus, não é melhor que contrair a doença, gente, porque o vírus mata, o alumínio das vacinas não é tóxico, as vacinas não alteram o DNA, ninguém fica magnetizado, essas questões, as pessoas acreditam nessas, sabe, que você toma a vacina, a moeda vai grudar, o celular vai grudar, tem uma criança lá que nunca foi vacinada, não estava nem vacinando criança e já estava com ferro de passar roupa grudada no corpo e tem gente que acredita nisso, mas essas fake news a gente foi desmontando, mas o problema é o seguinte, quando começou a vacinação no mundo, principalmente aqui no Brasil, aí foram jornalistas, foram atletas, como uma ex-atleta muito famosa, muito conhecida da seleção brasileira que disse que, olha, tomar a vacina é uma roleta russa, você pode sobreviver ou morrer, 501 pessoas morreram após tomar a vacina contra o Covid-19, então vai a gente ir lá perder tempo, porque nós não temos nada para fazer na nossa vida, a gente tem que ir lá perder tempo denunciando para as plataformas como o YouTube, os vídeos são retirados, mas nós participamos de vários grupos de WhatsApp fazendo essas denúncias, eu participo também junto com o Estadão Verifica, com a Folha de São Paulo desmentindo fake news como esse aqui, de que vocês batem na cloroquina, mas a Pfizer acabou de desenvolver um medicamento que é uma nova roupagem da cloroquina e atua pelo mesmo modo de ação, primeiro que não tem nem modo de ação da cloroquina porque ela não tem infelizmente potencial no tratamento da doença, mas a Pfizer nem lançou um novo medicamento, é apenas um composto que entrou em teste de fase 1 e não é uma nova roupagem porque quimicamente a estrutura química é totalmente diferente, então foram vários os momentos de atuar junto com o Estadão Verifica, também a agência Lupa da Folha de São Paulo, junto com vários outros colegas do país, é claro, isso aí é claro que dá algum destaque para a gente, foi legal ter um destaque aqui na revista Rádios aqui da Filocruz, a luta de um cientista, na verdade devia ser a luta de vários cientistas, isso da mídia, da mídia nacional, isso aí tem repercussão, a Natália fez isso muito bem, está fazendo de forma fantástica, mas o mais importante, gente, o que eu considero, foi a oportunidade que eu tive de atuar, por exemplo, inúmeras lives, por exemplo, com prefeitos da cidade, lá de Santa Catarina, Santa Catarina, um dos estados mais negacionistas desse país, eu tenho muito orgulho de dizer que a cidade de Camboriú, com que eu fiz uma live com o prefeito de lá, foi a única cidade, não é a minha cidade, eu sou nascido de Balneário Camboriú, Camboriú foi a única cidade ali nas proximidades que não adotou, por exemplo, o kit precoce, que não adotou, por exemplo, o ozonoterapia retal lá no início da pandemia, se vocês não lembram, tudo surgiu ali, Santa Catarina é o berço, né, de várias dessas teorias negacionistas, mas assim, participar de lives com o Movimento Unidos pela Vacina, com o Grupo Mulheres do Brasil, que é a convite da Luísa Helena Trajana, que é uma mulher fantástica, a empresária que comanda a rede de lojas aí da Magazine Luísa, participar de lives com o Médicos Sem Fronteiras, com o Rotary Club, de várias cidades, com alunos da rede básica, de várias escolas públicas municipais aqui de ensino da cidade, do estado de São Paulo, com professores, com funcionários da rede SESI, com o Movimento Popular Vem Pra Rua Brasil, que é nem de direita, nem de esquerda, né, e aí, com o canal Consulta Pública, com o Ministério Público do Ministério do Paraná, com vários youtubers, influenciadores, enfim, mas com um corpo de bombeiros, com funcionários de shopping center, isso aí, nós precisamos atingir esse público, nós precisamos atingir o público leigo, né, as pessoas que realmente acreditam, né, nos tratamentos perigosos, nos tratamentos milagrosos, né, eu costumo falar, nós precisamos atingir o ponto de encantamento das fake news, porque eles espalham fake news com uma facilidade muito grande, uma imagem, poucas palavras, e nós, né, para desconstruirmos isso aí, a gente precisa realmente perder muito tempo, e nós cientistas também temos que fazer, né, uma reavaliação, nós temos que nos reinventar, gente, porque nós estamos produzindo conteúdos, nós estamos produzindo papers, publicando os melhores periódicos, participando de encontros, de congressos, mas a ciência, de altíssimo nível, que a gente está formando, fazendo nas nossas instituições, ela não está chegando para a população, e nós temos que pensar isso aí, a população se informa por aquilo que vem no WhatsApp, por aquilo que vem no Telegram, no YouTube, no Facebook, eu não tenho resposta para isso, mas eu tenho certeza que o futuro da ciência, né, vai depender muito da maneira como a gente, né, nós cientistas, possamos nos comunicar com o público, nós precisamos, cada vez mais, de jornalistas com formação em ciência e de divulgadores de ciência, né, é claro que, algumas propostas aqui que eu coloquei, né, nós precisamos, claro, criar campanhas em massa contra a desinformação, espalhada nos veículos de mídia, mas, assim, ações dos veículos também, principalmente da grande mídia, para evitar que sejam compartilhados como desinformação, porque nós tivemos vários veículos de grande mídia com propagandas pagas, divulgando, por exemplo, o tratamento precoce pagos lá por empresas de genéricos e pela fundação, uma fundação de médicos, aí eu não posso falar porque eu já estou sendo processado por eles, por eles aqui, né, então tem, nós também temos que cobrar de forma mais efetiva as plataformas digitais, as mídias sociais com relação ao conteúdo que eles, que eles, que eles divulgam, né, responsabilizar agentes públicos, nossos políticos, governadores, presidente, porque não pode, gente, propagar tanta, tanta desinformação e tanta fake news, né, e ficar por isso. E reconhecer, como a Natália falou, olha só, isso que é importante, a importância da divulgação científica nas nossas instituições de ensino, nas nossas agências de fomento, isso aí é uma, isso aí é fundamental para que a gente possa realmente ter uma legião maior, né, de colegas fazendo isso. Eu tomei a minha vacina, eu estou terminando, eu tomei a vacina que estava à minha disposição, quando eu fui lá no Posto de Saúde, eu tomei a vacina da AstraZeneca, mas tomaria qualquer outra. E só para lembrar para vocês que todas as vacinas aí, elas vieram para contribuir para salvar vidas, nós precisamos tomar as duas doses, das vacinas em duas doses, a dose única da vacina da Janssen, a Butantan e a Fiocruz são fantásticos, são instituições de ensino, pesquisa, são centenárias dessas instituições, né, que produzem as nossas vacinas. O lema da Fiocruz é o seguinte, você pode até não saber, mas você carrega a Fiocruz dentro de você, porque em algum momento da sua vida você já tomou uma vacina produzida lá na Fiocruz. Isso poderia servir muito bem também para o Butantan. Eu costumo dizer, gente, que no dia 12 de junho eu conheci a namorada da minha vida, porque ela vai me acompanhar para sempre, né? Eu tenho um novo date, um novo encontro marcado com ela no dia 4 de setembro. Todas as vacinas, gente, elas são ótimas. Não é momento de pensar em escolher vacina, não é momento de pensar em terceira dose, é momento de vacinar a população, 70, 80% da população brasileira com as duas doses ou com a dose única da Janssen. E mais para frente a gente pensa nisso. Então, primeiro, evitar a disseminação e o espalhamento do vírus. Claro que a gente não pode deixar de se solidarizar com as famílias enlutadas, nós perdemos aí, já o número muda todos os dias aqui, mas já são aí quase 550 mil óbitos no Brasil, muito provavelmente subnotificados, não acreditem em quem fale o contrário. Isso afeta milhões de pessoas, são pais enterrando filhos, são filhos enterrando pais, são mães enterrando filhos, são irmãos enterrando irmãos, isso não era para ser assim. O que eu desejo, tem uma frase, vocês já perceberam que eu sou fã de Star Wars, e tem uma frase que a Rose disse por fim, quando ele ia destruir os canhões dos rebeldes lá e eles iam se suicidar para salvar, e ela desviou o avião dele e ele perguntou por que você fez isso? Aí ela falou uma frase que é inesquecível, não é assim que nós venceremos, não é lutando contra o que odiamos, mas salvando aquilo que nós amamos. Que a ciência e as vacinas estejam sempre com todas e todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz, por essa sua fala, é muito estimulante ver como você se converteu num... É assim, a gente conhece o Luiz de várias faces do Luiz, um químico sintético de renome internacional, a gente conhece o Luiz da química medicinal dedicado a doenças negligenciadas, mas a gente não conhecia o Luiz combativo, e essa indignação que tomou conta de você foi excelente, porque eu mesmo, no grupo do bairro, eu recebi vídeo viralizado seu, aí eu falei assim, como assim eu conheço? Mas ninguém pensou no Luiz químico sintético, né? Era o Luiz indignado e com conhecimento suficiente para conversar com a sociedade. Então, muito boa a sua fala, vamos para o próximo participante da mesa, né? Que é a professora Ana Paula, e no final a gente volta para a discussão. Ana, é com você. Bem, é difícil, né? Agora a responsabilidade aumenta depois dessas duas exposições maravilhosas, né? Acho que a minha vantagem é que eu vou trabalhar um pouquinho na zona de conforto, falando dos nossos dados de bancada, né? Daquilo que a gente faz no dia a dia, porque eu confesso, né? Que, embora durante a pandemia nós tivemos de nos expor e de sendo convocados muito pela mídia para falar, e eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande, um papel muito importante dos pesquisadores, né? Especialmente nesses momentos. Eu confesso que não era a minha praia até então, e que isso envolve um esforço e um trabalho, né? Para que a gente possa passar a ser comunicadores, né? Através das mídias, da imprensa, etc. Mas, enfim, antes de mais nada eu quero agradecer profundamente, né? A Sociedade Brasileira de Química, a Rossi Miriam pela apresentação aí tão bacana, aos meus colegas, que me antecederam aqui, um prazer estar com vocês, e ao professor Romeu, né? Que, junto com vocês aí, idealizaram essa mesa tão importante, tá? Eu vou falar sobre vacinas, né? Aquilo que, especialmente, nós aqui do Centro de Tecnologia e Vacinas da UFMG temos desenvolvido desde janeiro, fevereiro do ano passado, porque até então nós não trabalhávamos com o Covid, especificamente, com nenhum coronavírus, e na medida em que nós tivemos a certeza de que a pandemia viria com força, chegaria aqui entre nós com força, nós, em janeiro, começamos a nos preparar. E desenvolver vacina, na realidade, demanda um esforço de desenvolver várias outras ferramentas para o suporte à avaliação da eficácia, avaliação de resposta imune, e eu vou, então, descrever um pouquinho do que nós fizemos e dos dados alcançados ao longo desse um ano e pouco de trabalho. Eu não posso deixar de falar da importância, e o quanto me assusta o fato de que com tantas evidências de que as vacinas são ainda a modalidade de intervenção em saúde humana e animal com melhor custo-benefício para controle de doenças, como que elas vêm enfrentando nos últimos tempos essa turba negacionista, esse volume de informações falsas que atrapalham a nossa sociedade, impede que a gente esteja salvando mais vidas e mitigando os impactos econômicos e sociais das doenças infecciosas e especial da COVID. Então, eu acompanho já há algum tempo esse artigo que foi publicado na Vax em 2013, que, para mim, naquela época fazia uma previsão muito interessante e também um retrospecto do impacto das vacinas, por exemplo, contra sarampo ou contra poliomielite, duas doenças de grande importância mundial, e que lá nesse período a gente já tinha números impressionantes de vidas salvas para as vacinas contra polio, o sarampo, por exemplo, aqui são dados que foram levantados entre 2000 e 2014 para o sarampo, entre 1988 e 2015 no caso da polio, né, e a previsão que se tinha naquela época que, pelo menos para sarampo e para algumas outras doenças que a vacinação não era até então tão eficaz ou as vacinas eram subutilizadas, a gente tinha uma previsão de vidas salvas em torno de 23 milhões de vidas que foram salvas pelo uso de vacinas, né, é claro que esses números com a pandemia eles não são, eles, os números da pandemia vão extrapolar isso aqui enormemente, tanto pelo número de doenças, né, como a gente viu, por exemplo, o Halal falar na CPI do tanto de vidas que poderiam ter sido salvas se a gente tivesse começado a vacinação mais precocemente no Brasil, né, e ao mesmo tempo quantas vidas foram salvas, especialmente em outros países que tem aí já um impacto da vacinação absolutamente inquestionável, quantas vidas foram salvas pelo desenvolvimento rápido das vacinas contra a COVID. né, bem, e só para tocar, né, me atrever a tocar um pouquinho na questão da desinformação, né, e desse negacionismo em relação às vacinas, eu trouxe aqui algumas questões, né, para a gente discutir um pouquinho, né, que de uma forma assim, muito antagônica, apesar da gente viver esse negacionismo em relação às vacinas, nós temos hoje uma verdadeira revolução científica e tecnológica acontecendo na área da vacinologia, né, e nós vimos então que vacinas que nós, opa, voltando aqui, que vacinas que levaram anos para serem desenvolvidas, né, aí cerca de 15 anos, opa, e extravou minha apresentação aqui, que levaram aí 15 anos ou mais para serem desenvolvidas e era esse cenário que nós estávamos acostumados até então, na, durante a pandemia as principais vacinas que hoje já estão disponíveis, elas levaram um período de tempo muito curto para serem desenvolvidas e, além disso, elas usaram plataformas que até mexem com o imaginário da sociedade, né, que são as vacinas recombinantes, que manipulam os ácidos nucleicos, então, hoje nós temos aí como, é, num desenvolvimento extremamente rápido, né, vacinas, novas modalidades de vacina que são aquelas que a gente observa e que a gente está, que estão sendo usadas, né, a plataforma de RNA acoplado a lípides, né, como carreadores nas vacinas da Pfizer e da Moderna principalmente. Então, esse contexto aí de desenvolvimento rápido de vacinas, é, o uso de plataformas vacinais que manipulam e que trabalham com ácidos nucleicos, isso é, de certa forma, compreensível que para uma parte da população que não acompanha, né, o que está por baixo desse iceberg, né, porque o que nós estamos vendo é a ponta do Aster, são essas vacinas chegando de forma rápida, enfim, plataformas que a gente nunca tinha ouvido falar, totalmente novas, mas isso, né, é para a população que não acompanha todo esse desenvolvimento no dia a dia, como nós, pesquisadores, que estamos dentro dessa área, isso é, de fato, né, assustador. e esse contexto, ele, obviamente, é muito propício, né, e um solo fértil para a exploração por pessoas até com interesses exclusos, políticos, interesses econômicos, de explorar esse, né, essa questão que faz parte, né, hoje, do nosso contexto. Então, as vacinas estão chegando com um tempo recorde e as vacinas das plataformas, né, que usam engenharia genética, né, porque nós temos, de fato, um investimento contínuo em ciência e inovação, é claro que o Brasil fica um pouco fora desse contexto, mas em nível mundial, tanto pelo setor público quanto privado, né, é muito nítido o investimento que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, lá no início, nas plataformas das vacinas, das empresas, etc., que é com Pfizer, Moderna, BioNTech, etc., mas a gente tem aí um acúmulo de conhecimento científico que vem amadurecendo de longos anos, são anos de pesquisa em biologia molecular e celular, imunologia, na área de farmacotécnica, nanotecnologia, principalmente aí para desenvolver novos adivantes, as ferramentas ômicas de sequenciamento, transcriptoma, metabolômica, e o uso da engenharia genética para que a gente tenha acesso a animais e modelos transgênicos, como é o caso dos animais que hoje a gente está usando para testar as vacinas contra a COVID. Isso tudo num contexto de um desenvolvimento científico e tecnológico integrado, realmente é poderoso para que a gente alcance um desenvolvimento tão rápido nas vacinas atualmente. E aqui cabe uma ressalva muito importante que o Brasil não pode perder esse bonde e a gente está perdendo esse bonde, quer seja na COVID, quer seja em outras doenças como o Luiz mencionou, que são um problema gravíssimo no nosso país de longa data, leishmaniose, malária, doença de chagas. E aí, com certeza, essa revolução vai ter um impacto muito importante daqui para frente, essas novas vacinas, também no controle de outras pandemias ou dessas doenças para as quais a gente ainda não tem vacina. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, ele precisa ser acelerado para que a gente contorne o problema da nossa dependência em IFA, em condições de produção no próprio território e que isso não venha mais uma vez comprometer a nossa segurança nacional, como é o que nós estamos vendo nesse momento. Quero ressaltar ainda que a questão dos aspectos regulatórios, hoje a população tem que se sentir segura em relação à aprovação das vacinas. Por quê? Porque os protocolos foram muito aprimorados. Nós temos redes de agências regulatórias internacionais, é muito rigoroso o critério para você aprovar uma vacina. Não é pouco trabalho que está por trás disso. Mas, como eu falei, muitas vezes essa informação chega de forma fragmentada à população, ela é ampliada de forma equivocada pelas mídias sociais e pelo uso escuso, como foi colocado muito bem pelo BIS, da informação para fins políticos e econômicos. E, obviamente, que numa população como a população brasileira, que tem um nível ainda precário de educação, de informação, especialmente em ciência, como que ciência é feita, etc., isso tudo vai levar a um contexto como esse que nós estamos vivendo. Uma população que está despreparada para lidar com a informação científica e que ainda tem o agravante de uma descrença nos governos, nas instituições e na própria ciência, que vem sendo aí, esses grupos negacionistas, discriminada e negada. Bom, então, eu vou começar a falar aqui, porque eu acho que o meu tempo também já está correndo muito, do que é o Centro de Tecnologia em Vacinas e do que nós fizemos ao longo desse ano para tentar desenvolver uma vacina. então a gente vinha trabalhando com todas essas outras doenças, e tínhamos à disposição todas essas outras plataformas que eu mencionei, só agora a de RNA, que nós estamos já colocando ela de pé, mas adenovírus, proteína recombinante, vacina de DNA, tudo isso a gente já dominava porque a gente vinha trabalhando no CT Vacinas para desenvolver vacinas para essas doenças. Com a chegada da COVID-19, a gente falou, olha, tudo bem, podemos colocar tudo isso a serviço, desenvolver uma vacina para a COVID-19, mas não bastava. Nós precisávamos de trabalhar no nível da epidemiologia, nós precisávamos de colocar o diagnóstico funcionando, primeiramente, dominar os modelos animais, então foi assim, um esforço e hercúlio de uma equipe fantástica para colocar essas ferramentas todas à disposição, e aí nós participamos de ensaios clínicos para novas drogas, estamos assessorando aí no mapeamento das variantes, no estudo epidemiológico das variantes, ampliando a capacidade de diagnóstico, a UFMG, você, Miriam, sabe muito bem, bateu recordes, às vezes fazendo mais testagem do que os laboratórios públicos, como a Funed, para auxiliar aí o diagnóstico da população com o diagnóstico molecular e o desenvolvimento de vacinas, né, mas quando nós começamos lá em fevereiro, a gente tinha muito mais perguntas e dúvidas, que a gente nunca tinha trabalhado com Covid ou coronavírus, né, do que respostas, então nós começamos a estudar e começamos a trabalhar, por exemplo, para estabelecer quais são os modelos animais em que a gente podia testar a vacina, antes de fazer um ensaio clínico, tudo isso tem que passar pelos modelos animais, né, é de praxe e a vacina não avança para o estudo clínico se não for testada nos modelos animais. E para Covid, né, o que a gente tinha disponível era macaco, resos, no Brasil nós não temos um biobitério NB3 com animais, macacos, para fazer esse tipo de ensaio, se de fato a Anvisa vier a exigir isso, no caso da vacina que nós estamos desenvolvendo, nós vamos ter que acionar laboratórios fora do país, né, então vocês verem o estado, né, a condição de suqueteamento das condições de pesquisa que nós temos hoje no Brasil para desenvolver vacinas. Mas nós conseguimos, sim, um modelo transgênico, e aí está a importância daquele acúmulo de conhecimento científico que eu falei, né, nós conseguimos importar um camundongo, ele é modificado geneticamente para expressar o receptor humano da enzima conversora da angiotensina, né, nos seus tecidos e com isso quando a gente infecta com Sars-CoV, esse animal desenvolve uma patologia muito similar àquela que principalmente os humanos que desenvolvem quadros graves com problemas, né, acometimento pulmonar, formação de coágulos, etc, então esse modelo consegue mimetizar e foi aí que nós conseguimos iniciar os testes das nossas diferentes vacinas, foram cinco alternativas diferentes que nós começamos a testar. Bom, a outra pergunta que nós tivemos de desenvolver ferramentas, né, para avaliar e para responder foi quais são os parâmetros, né, quais são os mecanismos de indução de resposta imune que nós precisamos fazer com que a vacina seja capaz de desenvolver como resposta, né, para que a gente possa avaliar quais dessas vacinas vão ser as melhores ou depois para avaliar os níveis de eficácia, proteção, imunogenicidade nos ensaios clínicos. E aí, nesse artigo aqui, que é um artigo da Nature, publicado pelo grupo do Dan Baruch, né, que eles vêm trabalhando com esses modelos de macacos rezos há muito tempo, eles mostram claramente que nós precisamos de ter anticorpos, né, e aí o papel dos anticorpos neutralizantes principalmente, mas que também a resposta celular, então, quando eles depletaram infócitos TCD8, houve um aumento da carga viral nos animais, tanto no trato respiratório quanto na cavidade nasal, né, mostrando que uma vacina para a COVID, ela tem, sim, que levar ao desenvolvimento de anticorpos, anticorpos neutralizantes é uma parte desse contexto, mas também tem que levar ao desenvolvimento de resposta celular. Bem, e aí nós desenvolvemos as ferramentas para avaliar essa resposta. Produzimos proteínas recombinantes no laboratório que mimetizam, né, as proteínas do vírus, a região RBD da proteína S, proteína S, proteína N, que são os principais antígenos, e testamos para ver se indivíduos que tinham sido vacinados com a CoronaVac, né, respondem a essas proteínas com níveis de anticorpos elevados, vocês veem aqui, né, indivíduos vacinados que, em comparação com controles, produzem anticorpos contra todos esses antígenos, assim como indivíduos convalescentes após a doença. E ainda, né, já que a gente tinha esses dois parâmetros, resposta moral e celular, validamos o nosso sistema para detectar interferon-gama, que é o marcador da resposta celular, em indivíduos vacinados e convalescentes. Então, nós tínhamos aí os instrumentos necessários para o desenvolvimento das vacinas. Bem, aí nós iniciamos o desenvolvimento propriamente das moléculas, dos antígenos, né, dessas vacinas, e a que mais rapidamente nós conseguimos evoluir e ter resultados é uma proteína quimera, recombinante, que combina antígenos, diversos, os epítopos, e nós usamos a bioinformática para fazer o mapeamento de quais as partes dos antígenos induzem resposta humoral e celular, e conseguimos construir, né, sinteticamente um gene em que esses fragmentos eram fundidos numa única proteína e testar essa proteína em combinação com adjuvantes nos modelos animais para ver se ela induzia proteção. Tá? E, de fato, né, aqui nós temos nas bolinhas azuis, nos pirulitos azuis, a presença desses epítopos, dessas regiões maquiadas, aqui as regiões mais variáveis que a maior parte dos variantes apresentam, os variantes SARS-CoV, né, então, essa vacina tem o potencial de contornar a variação antigênica, a gente está otimista em relação a isso, porque ela foi desenhada para esses, né, para conter esses requisitos e essas possibilidades. Bem, produzimos a proteína recombinante nas bactérias, purificamos, né, então, aqui a gente tem uma fração bem pura, todo, descrevemos, né, todo o processo de produção disso aí, mas não só, como a gente já sabia que teríamos que enfrentar os requisitos regulatórios, nós estamos fazendo um desenvolvimento completamente novo desse processo, que antes a gente fazia no laboratório para depois adequar as exigências da Anvisa, hoje a gente está fazendo tudo junto e ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que a gente faz as análises para purificação, obter um bom de rendimento da proteína, a gente está padronizando todos os métodos analíticos que vão acompanhar o controle de qualidade, a rastreabilidade e o processo de produção da vacina até a escala industrial, então, é realmente algo novo e é novo para qualquer grupo de pesquisa ou para a maior parte dos grupos de pesquisa no Brasil que não tem experiência nesse processo. E aí, com a ajuda da Júlia, que é uma aluna de mestrado que está desenvolvendo, desculpa, é uma aluna de doutorado que está desenvolvendo a sua tese nessa, no desenvolvimento dessa vacina, a gente vacinou os camundongos, são os camundongos transgênicos, e medimos a resposta moral e celular. E o que nós observamos é que os camundongos vacinados, com a nossa proteína quimérica que a gente chama, e a vacina que a gente está chamando Spintec, que é a vacina da UFMG, que muitos estão conhecendo já por aí, nós vimos que há uma produção muito elevada de anticorpos contra qualquer um dos antígenos do Sars-CoV, níveis de anticorpos até maiores do que pacientes convalescentes apresentam, então isso é um ponto favorável em relação à imunogenicidade, isso no soro ou no alvado bronquioveolar dos camundongos vacinados. nós também caracterizamos a resposta celular e como vocês podem ver os animais vacinados em comparação com os controles produzem níveis extremamente altos de interferon quer seja contra a porção RDD do antígeno spike do coronavírus ou contra a proteína M que é a proteína do núcleo carcídeo desse vírus e em comparação baixos níveis de IL-10 que é considerado uma citocina associada ao processo de imunossupressão e de controle da resposta inflamatória. Mas o dado que mais emociona a gente que a gente acha lindo maravilhoso é que os camundongos transgênicos quando vacinados e desafiados com uma carga viral altíssima eles permanecem com ganho de peso normal os vacinados em comparação ao grupo placebo e nenhum deles morre enquanto que com nove dias após a infecção todos os animais do grupo controle morrem isso já foi repetido inúmeras vezes então experimentos independentes então nós temos uma segurança muito grande do efeito protetor nesse modelo da vacina e aqui a gente testa a carga viral por método molecular esse dado mostra que a carga viral é extremamente elevada no nono dia após a infecção no grupo placebo e ela desaparece nos camundongos o vírus desaparece nos camundongos que foram vacinados e protegidos aqui a análise estopatológica do pulmão desses animais mostrando ter se infiltrado inflamatório no grupo placebo a formação de coágulos e depósito de fibrina nos alvéolos nos vasos sanguíneos desses animais enquanto que esse parâmetro é extremamente discreto nos camundongos que foram protegidos e a estrutura do pulmão do ponto de vista estopatológico está totalmente preservada nesses animais que foram vacinados tá pra quase já finalizar aqui isso aqui é o planejamento que nós temos de forma que se tudo der certo em 2022 no segundo semestre essa vacina deve estar disponível né e o Luiz até me pediu o pessoal que organizou a mesa aí pra falar um pouquinho desse planejamento de testes clínicos no momento a gente já tem planejado o fase 1 fase 2 né isso vai ser feito uma vez que a nossa população já tá quase totalmente vacinada com outras vacinas vai ser difícil fazer um um estudo de eficácia mas nós vamos trabalhar com essa vacina como uma vacina barata de fácil produção em território nacional porque por exemplo a Funed ou outras empresas até que agora é possível as empresas que produzem vacinas veterinárias passarem a produzir vacinas desde que atendam aos aspectos regulatórios da Anvisa que essas fábricas sejam adequadas então nós temos inúmeras fábricas no Brasil pra vacina veterinária que pode produzir essa vacina e ela viria como uma dose de reforço uma vez que muito provavelmente nossa população barata segura né que a população já vai estar totalmente vacinada e aí o que nós precisamos fazer é um teste diferente planejar um teste diferente ou seja nós temos que ser capazes de mostrar que numa terceira dose essa vacina não é inferior né as outras vacinas que estão no mercado tá e aí a gente espera que a a camisa né de ter uma vacina totalmente nacional e aí eu falo até porque outras vacinas que estão até mais avançadas sendo proíva né vai ser produzido no Brasil ou que elas estão obtendo financiamento elas não têm esse DNA totalmente nacional como é o caso da vacina né que o nosso grupo tá desenvolvendo então a gente espera que tendo investimento e tendo esse processo esse percurso todo sendo feito no Brasil a gente estabeleça um novo paradigma para o desenvolvimento de vacinas nacionais e competências muito estabelecidas para que a gente consiga solucionar esse problema das vacinas no Brasil eu acho que o meu tempo já tá se esgotando sim você tem muita coisa para falar ainda pode mais uma coisa eu só quero falar que um dos grandes desafios mesmo no Brasil nós temos muita ciência muitas patentes uma capacidade da nossa comunidade científica de gerar o conhecimento básico fazer a descoberta das vacinas quer seja para o antígeno quer seja para os adjuvantes a parte farmacotécnica formulação né aí para os químicos isso é bem importante né mas nós temos um gargalo aqui olha porque nós por exemplo não temos plantas piloto temos aí butantan para produção podemos acionar as fábricas de vacinas veterinárias ou a Fiocruz mas nós não temos aqui infraestrutura ainda para fazer os testes clínicos os lotes piloto né teste clínico a gente até consegue fazer mas lote piloto para fazer o teste clínico não não temos essa infraestrutura tá ou um número de biotérios em condições de biossegurança e validados para fazer os testes das fases já de aprovação dos produtos então o CT vacinas está buscando ser um desses centros né e implementar essa infraestrutura que é um grande gargalo no Brasil no momento para que a gente possa desenvolver a vacina de covid ou outras para vocês terem ideia tudo que nós estamos fazendo nesse intervalo de tempo entre o laboratório até a produção em escala nós temos que pagar instituições fora do país com custo elevado para fazer isso né então para você produzir um IFA para teste clínico fora do Brasil é praticamente um terço do valor que você teria que investir para uma infraestrutura para fazer isso aqui no Brasil para vocês terem ideia tudo em dólar com custo muito elevado então esse é um gargalo pessoal pediu para eu comentar né é um gargalo que a gente está enfrentando e aí né isso nos remete para finalizar aqui a um problema crônico né que é a nossa dependência tecnológica houve uma discrepância de apoio ao setor privado em anos anteriores pelo governo para que a gente tivesse produção de IFA embora muito dessa tecnologia não é nossa mas no caso das vacinas veterinárias e essa foi uma reportagem que a Natália Passarinho uma repórter da BBC estimulada pelas nossas conversas né resolveu escrever consultando aí também outros pesquisadores e outras pessoas da área né então nós temos quase 30 fábricas para vacina para gado ou vacinas veterinárias em geral tudo bem que essas tecnologias não são nossas mas o IFA já é produzido aqui para vocês terem uma ideia essas áreas produtivas elas conseguem fazer vacina nível NB3 para gado mas o Butantan está tendo que adequar para produzir a Coronavac não tínhamos ainda essa infraestrutura né para vocês terem uma ideia do problema que ainda é a produção de vacina e como que a gente é dependente nessa área então o nosso déficit da balança comercial que podia ser outro nós podíamos estar recebendo royalties recebendo recursos para isso porque temos competência né ele é bastante alto piorou com a pandemia né das 17 vacinas atualmente produzidas pelo Butantan e por biomanguinhos só quatro são totalmente fabricadas aqui não são tecnologias que nós desenvolvemos né e como falei agora que a gente vai ter laboratório NB3 para produzir uma Coronavac que é um vírus que precisa ser né ele é patogênico e precisa ser inativado então a gente espera que essa experiência adquirida ao longo desse período de pandemia né com pesquisadores como os que nós temos no centro de tecnologia de vacinas a gente consiga vencer no Brasil o vale da morte da pesquisa do desenvolvimento e da produção de vacinas porque essa parte básica aqui capacidade de vacinação capacidade de fazer testes clínicos nós temos o que está faltando é esse meio aqui do caminho do processo gostaria de agradecer imensamente meus colegas assim que é um uma parceria fantástica de muitos anos né me emociona até porque se a gente já era unido e trabalhava muito né juntos com a pandemia nós nos superamos gente capacidade de inúmeras coisas até que a gente não sabia que a gente tinha então assim meus cumprimentos meus agradecimentos ao Flávio que é um virologista aqui da UFMG a Santuza que é biologista molecular bioquímica também departamento de bioquímica da UFMG ao Ricardo Gazinelli que é um cara que vem batalhando há anos pelo desenvolvimento de vacinas no Brasil atualmente presidente da da SBI né o Flávio atualmente presidente da SBV né motivo de muito orgulho pra gente o Ricardo coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas e inúmeros pós-docs mestrandos estudantes de graduação né infelizmente não tem tempo de nominar aqui mas gente que veste a camisa guerreiros né e estão trabalhando muito com a gente e a todas as instituições que tem nos apoiado eu queria fazer um agradecimento especial ao Ministério de Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de Belo Horizonte né a Prefeitura de Belo Horizonte Prefeito Calil na hora do aperto que a gente ia ficar sem dinheiro para avançar nos testes clínicos ele falou ligou para a reitora e falou olha não vai faltar recurso para a vacina da UFMG ele está nos apoiando assim como outros parceiros Papemig FINEP etc mas eu acho eu acho que foi inusitado para a gente esse apoio nesse momento da Prefeitura de Belo Horizonte muito obrigada nós nós é que agradecemos muito Ana por você ter compartilhado com a gente todos esses resultados né enchendo a gente de esperança e você deve estar super orgulhosa de estar liderando esse trabalho então nós também da UFMG todos os cientistas estamos muito orgulhosos de vocês agora a gente vai passar para a segunda parte dessa sessão gente que normalmente a gente pede para as pessoas colocarem no chat algumas perguntas para a gente estimular o debate entre os participantes da mesa redonda eu até agora não tenho perguntas eu só tenho elogios elogios comentários então eu gostaria que o pessoal começasse a colocar as perguntas senão eu vou perguntar eu sou muito perguntadeira é todo mundo dando parabéns pelo pelas apresentações o pessoal do chat está igual os nossos alunos na aula online ninguém fala nada ó então já que ninguém está falando tem um comentário aqui Luiz talvez eu possa falar ele para você o Renato Cordeiro está falando Luiz os negacionistas se alimentam da inteligência artificial para suas fake news e desacreditar a ciência é fundamental que o congresso regulamente urgentemente essa estratégia estratégica área antes das eleições de 2022 você quer fazer um comentário sobre esse comentário dele Luiz primeiro eu mando um abraço porque eu acho que é o Renato Cordeiro isso é o Renato Cordeiro um grande cientista um grande personagem da ciência brasileira deixou um abraço para ele é eu esse foi uma das coisas que eu coloquei nós já nós estamos enfrentando esse cenário de disseminação de fake news já há muitos anos é claro que ficou muito patente por exemplo durante a última eleição presidencial e agora durante a pandemia isso aí nós precisamos de estratégias para combater para regulamentar então como eu mencionei existe essa questão de gabinete do ódio existe esse gabinete das sombras existe um gabinete paralelo cuidando e dando instruções para o Ministério da Saúde e nós vamos precisar a CPI está investigando muito isso eu acho que essa CPI eu espero que realmente alguma coisa boa saia eu estou com um problema até porque eu tenho acompanhado a CPI quase todos os dias e agora que não tem CPI a gente parece que fica com algo faltando então o que a gente espera realmente é que essa CPI consiga mostrar os meandros do negacionismo no Brasil no combate à pandemia nós vimos agora um vídeo que vazou da capitã Cloroquina não sei se vocês acompanharam aí dela ensaiando perguntas sendo treinada mandando perguntas por exemplo para os defensores do Ministério da Saúde do Governo Federal dos senadores participantes então nós precisamos realmente investigar isso mas a gente precisa também de algum tipo de atitude de penalidade por exemplo para os nossos meios de comunicação não pode por exemplo nós termos aí redes nacionais de televisão grande mídia espalhando desinformação por rádio televisão como isso está acontecendo gente nós temos que respeitar a liberdade de expressão mas quando a liberdade de expressão na minha opinião implica em 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 disseminação de mentiras de fake news que podem causar morte desinformação né no combate a uma estratégia uma pandemia como nós estamos agora no meio isso aí é uma coisa muito séria então nós precisamos realmente que que esses todos esses órgãos aí de divulgação as mídias sociais elas elas tenham outras outras regras por exemplo para que possam disseminar essas informações se eu não me engano a Natália quer complementar alguma coisa aí na minha isso Natália quer fazer uma participação Natália obrigada Luiz Rosemira o que eu gostaria de complementar Luiz e que concordo que deve existir algum tipo de punição nas mídias sociais para quem propaga desinformação que ameaça a vida das pessoas e que ameaça campanhas sanitárias ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa fazer um meia culpa na academia porque é muito fácil a gente apontar o dedo para as mídias sociais e não fazer a faxina dentro de casa e permitir negacionistas dentro das nossas universidades dentro dos nossos institutos de pesquisa fingindo que eles não estão ali e fingindo que mantê-los ali propagando negacionismo e ameaçando a vida de pessoas do mesmo jeito que a gente critica nas mídias sociais é liberdade de expressão porque dentro da universidade a pluralidade é liberdade de expressão caralho né gente então tem coisas que a gente precisa realmente fazer a limpeza dentro de casa antes de apontar o dedo na cara do vizinho e a gente teve durante a pandemia e tem durante a pandemia a presença de negacionistas famosos que usam do nome das suas instituições onde eles estão filiados para propagar a desinformação e contribuindo para o descontrole da pandemia no país e as universidades e as instituições acadêmicas não estão punindo esses indivíduos bem pelo contrário estão fechando os olhos varrendo para debaixo do tapete e fingindo que não é com elas então a regulamentação ela é necessária mas em todas as instâncias só para complementar então nós realmente estamos muito longe de furar a bolha a gente fala muito usa muito esse termo furar a bolha conversar com a sociedade levar a esclarecimento mas antes de furar a bolha a gente precisa realmente olhar para os nossos colegas colegas que estão sentados ao nosso lado nas reuniões nos eventos nos congressos e que estão por exemplo disseminando desinformação no último fim de semana por exemplo eu fiz uma denúncia para a ouvidoria de uma instituição de uma universidade federal em que um colega nosso da área de química é um dos maiores disseminadores de fake news nesse país ele chegou a postar uma mensagem não vou citar nomes aqui nem da instituição nem da pessoa chegou a postar uma mensagem nas redes sociais mostrando uma foto de uma criança que lá na década de 60 70 uma mãe as mães usaram por exemplo o tratamento fizeram o tratamento de talidomida para enjoo matinal e a talidomida causou o nascimento de várias crianças com deformidade então ele postou assim olha tá vendo o que acontece quando você usa uma droga experimental como as vacinas e aí mostrou a foto de uma criança gente isso é absolutamente cruel isso é irresponsável tem que ser denunciado então nós estamos cheios de colegas nossos inclusive da Unicamp da USP tem da UFRJ tem da URGS tem de todas as nossas instituições nós temos sempre um colega para chamar de nosso negacionista e que estão disseminando essas desinformações então antes de furar bolha a gente realmente precisa discutir algumas questões internas que são muito sérias isso vocês foram cirúrgicos nos comentários eu tenho uma pergunta aqui do professor Romeu Rocha Filho para a Natália Natália gostaria que você falasse mais sobre como e quanto tempo levou para você e colegas chegarem à posição de que não se deve dar pau com negacionistas quanto tempo Romeu na verdade não fui eu que cheguei a essa conclusão foi gente muito mais experiente do que eu e eu vou te dar um spoiler inclusive da coluna que vai sair sábado no Globo que curiosamente eu falei exatamente sobre isso entreguei hoje para o editor então sábado vai estar publicado lá na minha coluna Hora da Ciência e nessa coluna eu conto a história de quando Steven J. Gold logo antes de morrer assinou junto com Richard Dawkins um pacto onde os dois se comprometeram a nunca mais fazer debate com criacionistas e isso por quê? porque depois de muitos anos incorrendo no mesmo erro eles perceberam que a única coisa que resultava desses debates era dar palco para o negacionista da visibilidade para o negacionista que pegava carona na visibilidade deles que eram muito mais conhecidos e pior dava credibilidade para o negacionista porque o cara colocava no currículo dele que ele debateu com Steven J. Gold que ele debateu com Richard Dawkins de igual para igual e isso gera na percepção pública uma ilusão de equivalência como se realmente a teoria da evolução e o criacionismo fossem duas teorias igualmente aceitas pela ciência que permitem o debate de pesquisadores em nível de igualdade e isso não é verdade então o fato deles aceitarem gentilmente debater com criacionistas gerava essa percepção pública equivocada de que existia uma equivalência a mesma coisa acontece no debate climático quando pesquisadores climáticos aceitam debater com negacionistas climáticos como se fosse realmente uma equivalência e principalmente ou terraplanistas que querem debater com astrofísicos famosos porque também querem pegar carona na credibilidade dos caras e o que que você o que que resulta disso além de gerar essa percepção pública da falsa equivalência você também deseduca a população ao salientar que o foro adequado para o debate científico seria um palanque e debate científico se faz com publicação de resultados com publicação de artigos científicos que vão ser revisados pelos pares e apresentados para o escrutínio da comunidade científica como um todo e não com debate de um para um não é assim que a gente faz ciência não é assim que a gente apresenta nossos resultados então a gente acaba realmente incorrendo em vários erros que se propagam para a percepção pública então não fui eu que cheguei a essa conclusão eu estou seguindo a conclusão de gente muito mais experiente com comunicação de ciência do que eu que há muito tempo e com assuntos até bem anteriores à pandemia perceberam que dar palco para negacionistas é um péssimo negócio Obrigada Natália realmente a gente tem que colocar isso como meta principal da vida da gente eu tenho duas perguntas aqui no chat para a Ana Paula vou juntar as duas Ana o Márcio Justi está perguntando se a vacina que está sendo desenvolvida pelo FMG tem algum resultado de eficácia contra as novas variantes principalmente a Delta e tem uma outra pergunta do Mike do Santos se a senhora poderia comentar um pouco mais sobre como serão os testes de eficácia da Spintech seria um teste Spintech versus vacinas já disponíveis já que terá uma grande quantidade de imunizados acho que você até comentou um pouco na sua apresentação mas talvez esclarecer novamente Ana Paula por favor sim duas boas perguntas são perguntas que a gente vem trabalhando nas respostas para elas já há algum tempo de fato nós estamos testando se a Spintech ou mesmo essas outras plataformas alternativas que nós estamos desenvolvendo se elas são capazes de contornar a infecção e de proteger contra a infecção contra as principais variantes no caso a gente focou principalmente a gente está focando principalmente na P1 e na P2 que são as variantes que nós vimos especialmente a P1 hoje domina o número de casos no Brasil no território brasileiro como um todo e que até suplantou nós vimos um trabalho muito legal da parte de vigilância epidemiológica que a gente tem acompanhado aqui com a secretária estadual de saúde o grupo da FUNED e da UFMG a gente vê um mapa do estado de Minas Gerais com a chegada primeiro da P2 vindo ali da região do Rio de Janeiro entrando ali por Jujifora etc zona da Bata Mineira e a chegada dos primeiros pacientes que vieram de Manaus no Triângulo Mineiro e a disseminação da P1 e a P1 foi tomando conta e empurrando a P2 o número de casos para P2 hoje é muito menor e aí o que nós precisamos de fazer primeiro a gente dependia de alguns outros laboratórios isolarem P1 e P2 conseguimos nós não temos um laboratório NB3 aqui então a gente imuniza os animais aqui manda para Ribeirão Preto e aí a gente faz o desafio no NB3 de Ribeirão Preto que é a nossa parceira instituição parceira para analisar esses resultados então nós estamos nesse processo infelizmente no momento eu não tenho uma resposta e nós estamos aguardando os resultados é um processo um pouco mais demorado porque envolve todas essas etapas mas realmente nós estamos perseguindo essa resposta e trabalhando arduamente para que a gente tenha ela o mais rápido possível em relação aos testes clínicos o que nós já temos programado considerando o cenário de que até a gente deve começar os testes clínicos fase 1 fase 2 em outubro novembro a previsão é que a gente já tem uma parcela da população vacinada com duas doses da Coronavac duas doses de AstraZeneca enfim Pfizer as vacinas que estão disponíveis então isso limita que a Spintech seja testada como essas outras vacinas foram testadas aqui no Brasil a gente não considerou ainda mas é uma possibilidade de que a gente consiga algum convênio para testar em outros países em que a cobertura vacinal não foi ainda atingida como a gente imagina e espera muito que ela seja alcançada aqui no Brasil então a comparação vai ser feita entre três doses da nossa vacina e indivíduos que tomaram duas doses das outras vacinas como que a dose reforço porque é esse cenário que nós vamos enfrentar para o ano que vem como que a dose reforço da nossa vacina vai induzir aumento nos parâmetros ou alterações nos parâmetros de imunogenicidade nos indivíduos que receberam já as primeiras doses dessas vacinas obviamente que para o ensaio fase clínico e dois o número de indivíduos é pequeno nós devemos trabalhar aí com cerca de 120 no máximo 200 300 indivíduos é o que é previsto em fase um que você testa a segurança e depois no fase dois que você avalia a imunogenicidade e aí eu ainda não tenho números e nós ainda não temos um planejamento né para esse quantitativo no fase três que a gente imagina que deve se iniciar no início do ano que vem janeiro fevereiro do ano que vem ok obrigado Ana o Luiz Carlos ele quer fazer uma pergunta sobre vacina é para Ana ou Luiz não eu vou fazer uma pergunta para Natália eu tinha um comentário para Ana mas eu posso fazer pode temos mais perguntas no chat mas pode perguntar agora o comentário é rapidinho o primeiro comentário depois eu pergunto para a Natália nós muito provavelmente né as duas devem concordar essas novas vacinas sendo desenvolvidas no Brasil elas muito muito provavelmente nós vamos ter que fazer estudos de não inferioridade né comparando com outras vacinas é porque nós vamos estar em outro cenário entendeu a gente espera que está no cenário já de pandemia mais ou menos controlada com vacinação em massa né mas é claro que nós vamos precisar gente de mais vacinas de mais vacinas mais robustas nós vamos sair da pandemia enquanto o mundo não sai da pandemia e as populações aí dos países vulneráveis de baixa renda eles não têm acesso eles não têm como produzir vacinas eles não têm dinheiro para pagar por vacinas hoje a gente precisa de todas questão para a Natália é o seguinte eu fui no no evento do de lançamento do Instituto de Questão de Ciência né há poucos anos e foi uma grande sacada o Instituto de Questão de Ciência hoje é fundamental tem a revista Questão de Ciência no combate à desinformação mas a maior parte das atividades do IQC eu acompanho direto né sempre que eu posso é de combater a desinformação por exemplo quando a a política pública equivocada já foi lançada eu penso assim no futuro Natália né você deve pensar qual é o próximo salto né como envolver o IQC e como ao invés de por exemplo combater ser parte do processo de definição de políticas públicas pô Luiz você e o Romeu estão me fazendo dar muito spoiler hoje então a gente tem um projeto encaminhado para o ano que vem Luiz que é justamente de montar um observatório de políticas públicas para poder atuar antes do estrago ser feito então acompanhar como que está o processo legislativo quais são as políticas públicas que estão em votação que estão em lançamento as novas leis as novas diretrizes medidas provisórias enfim fazer um acompanhamento mesmo do legislativo para ver o que que está em andamento antes de ser votado e como que o IQC pode ajudar a esclarecer as questões científicas que estão por trás daqueles interesses daquelas leis isso é bastante complicado porque requer uma estrutura muito robusta isso é muito caro assim para falar em português claro mesmo é caro para caramba montar uma estrutura dessas então é algo que a gente tem a gente queria ter montado desde o começo mas que demora um pouco para realmente a gente conseguir fazer sair do chão e a gente espera que no ano que vem a gente consiga ter esse observatório já atuando para justamente não pegar o negócio depois que o estrago já está feito e que como você sabe muito bem mudar uma lei depois que ela foi aprovada é um processo legislativo muito complicado então o ideal é isso que você falou mesmo é fazer um acompanhamento vamos ver se a gente consegue se eu vou ter notícias boas para te dar no aniversário do IQC desse ano bom gente aqui no chat o Samuel Goldenberg ele fez vários comentários interessantes eu vou escolher um porque eu vou juntar a pergunta dele com a pergunta do professor Helio Anderson Duarte o Samuel escreveu até que ponto a pusilanimidade de algumas instituições não contribui para a proliferação de cientistas negacionistas no sentido em que os mesmos não são chamados a uma retratação acho que o Luiz comentou um pouquinho sobre isso o Helio fala o fenômeno do fake news é novo e deve ser melhor compreendido pessoas com formação acadêmica tem defendido pautas negacionistas por quê? a universidade falhou na formação dessas pessoas? o que você acha Luiz? ainda é sobre cientista negacionista e pessoas com formação acadêmica que negam a ciência nós falhamos? onde falhamos? como melhorar? eu penso que nós estamos falhando em vários momentos em explicar o método científico porque o método científico tem que ser explicado desde a educação básica nós temos problemas seríssimos na nossa educação básica mas também em todos os níveis de ensino incluindo nas nossas universidades e nós não nos preocupamos muito com isso nós deixamos passar e o método científico deve ser a base de tudo então nós realmente temos falhado muito agora tem muitas questões políticas, religiosas tem outras narrativas envolvidas tem muita gente vendendo o diploma por exemplo por algumas questões narrativas algumas narrativas políticas e religiosas a gente sabe muito bem disso mas a gente falha em vários momentos na formação de uma mentalidade mais crítica por parte dos nossos estudantes e a gente está vendo isso hoje os nossos cientistas os nossos pesquisadores aqueles que não estão disseminando desinformação estão a maior parte deles infelizmente em casa tranquilos acompanhando tudo que está acontecendo na pandemia e quando a gente deveria ter como um exército inteiro saindo para um embate infelizmente nós temos muitas pessoas nós temos alguns divulgadores científicos nós temos alguns cientistas alguns são divulgadores e cientistas nós temos pessoas aí muitas pessoas nessa luta mas a gente precisava de um exército muito maior mas certamente nós vamos ter que nos reinventar e rediscutir essa questão porque estamos falhando muito inclusive falhando miseravelmente no diálogo com a sociedade a sociedade gente ela está totalmente perdida ela não sabe em quem acredita não sabe como eu já coloquei ela não tem ideia porque ela tem um cientista que é a favor de tratamento que o outro que é contra um que é a favor da vacina outro que é contra a vacina médico a favor médico contra então realmente a gente precisa repensar a maneira como nós vamos interagir mais com a sociedade imagino que as colegas também devem fazer algum comentário inclusive eu acho assim como é possível que formemos médicos que não praticam a medicina baseada em evidências para mim é inconcebível que médico pratique medicina sem estar baseado em evidências Ana Paula queria fazer uma intervenção aqui Ana não eu concordo muito que inclusive nós como professores na universidade teremos que repensar esse nosso papel e em que pontos nós falhamos eu acho que nós falhamos sim em termos da educação de entender como Rosemiria falou como que a gente forma médicos que não trabalham com a medicina baseada em evidências como que a gente não chega de uma forma mais próxima à educação da população em geral sobre o que é ciência a importância da ciência então eu acho que nós teremos que repensar o nosso papel daqui para frente face a esse contexto que nós estamos vivendo mas eu acho que existe um pano de fundo mais geral cultural na nossa sociedade em que a gente a gente tem uma manipulação muito fácil de uma população com baixos níveis de educação e ainda mais em relação ao que é ciência ou como a gente deve fazer escolhas como cidadãos e baseado nas evidências científicas no conhecimento etc mas eu acho que a gente fica muito vulnerável nesse contexto a interesses políticos e econômicos então só com a educação numa base muito sólida que ao longo da pandemia nós certamente estamos perdendo isso e ao longo dos últimos anos perdemos também em função das políticas públicas no Brasil para a educação é que nós vamos conseguir reverter isso de fato acho que a gente tem que trabalhar em várias frentes inclusive na questão da educação e na formação ética na mudança dos aspectos culturais da nossa população então é um trabalho árduo né mas que nós temos que dar a nossa parcela de contribuição com certeza eu acho muito que você falou e contempla uma pergunta que o professor Aldo Zarbim colocou no chat existem os negacionistas profissionais que trazem interesses antiéticos e que buscam interesses individuais ou coletivos com seu negacionismo mas há também os negacionistas ingênuos que realmente acreditam naquilo porque não tem capacidade mínima de discernimento esse último é o universo que temos que trabalhar a grande questão a minha ver é estrutural e se baseia na péssima educação científica da população de uma forma geral gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito quem quer comentar concordo em gênero número e grau pessoal alguém quer comentar posso olha Aldo eu acho que você colocou perfeitamente eu me atreveria a dizer inclusive que dentro de todos esses médicos que a gente fica indignado de falar poxa como assim a gente tem médicos que não praticam medicina baseada em ciência medicina baseada em evidências a grande maioria eu acredito que faz isso porque realmente acredita que está fazendo melhor pelos seus pacientes e tem uma minoria barulhenta que faz isso por motivos políticos ideológicos e dissemina o negacionismo e daí essa maioria ingênua morde a isca e acredita realmente por completo desconhecimento do método científico e de como a ciência funciona de que está fazendo o melhor pelo seu paciente como que a gente resolve isso como você mesmo falou Aldo melhorando a qualidade da nossa educação científica de forma geral isso vai desde o ensino fundamental e médio onde o nosso ensino de ciências é extremamente conteudista e quase nada focado em pensamento crítico e racional então isso precisa mudar a gente ensina a ciência como um prato feito a terra é redonda tá ok e a gente não explica para as crianças quais foram os experimentos que foram feitos que permitiram que a gente concluísse que a terra é redonda muito antes da gente ter viagem espacial e poder ir lá e tirar uma foto então a gente não ensina as nossas crianças e os nossos jovens a pensar de forma crítica pensar de forma racional a gente não ensina a questionar e curiosamente todos nós aqui sabemos que a ciência é feita de boas perguntas muito mais do que respostas então se a gente não ensina as crianças e os jovens a questionar a gente não está ensinando a pensar de forma científica e daí a gente pega esse ensino fundamental e médio que já é conteudista e a gente coloca esses jovens numa universidade onde também não se ensina método científico como um pensamento científico mas sim como metodologia de projeto do projeto que eu vou desenvolver no meu laboratório então a gente tem técnicos altamente especializados mas poucos cientistas capazes de pensar de forma científica a gente tem uma grande quantidade de profissionais que estão lá fazendo seu mestrado seu doutorado e que são perfeitamente capazes de usar uma boa metodologia científica no seu próprio experimento no seu próprio projeto mas que não conseguem extrapolar o pensamento científico para a vida pessoal e são pessoas que então fazem um trabalho brilhante para citar o exemplo de vocês aí da sociedade brasileira de química então fazem uma tese de doutorado brilhante de química analítica analítica e param para ler horóscopo ou usam homeopatia com as suas crianças então é incompatível o nível técnico dessa pessoa com o pensamento científico ou anticientífico que ela professa na vida pessoal por quê? porque nós falhamos porque nós não estamos ensinando a pensar nós estamos formando técnicos altamente especializados e competentes mas que não são capazes de pensar de forma científica porque a gente não ensina filosofia da ciência a gente não ensina história da ciência a gente não ensina sociologia da ciência e a gente não ensina epistemologia a gente ensina só a parte técnica então eu acho que é isso que a gente precisa mudar desde o ensino fundamental e médio mas principalmente nas nossas escolas de medicina de saúde nas ciências básicas de onde nós viemos aqui da biologia da química da física nós precisamos ensinar a pensar de forma científica não é só a parte técnica e quando a gente conseguir contemplar isso a gente vai ter cientistas de verdade e não técnicos especializados muito bom Natália o Luiz quer complementar? é exatamente isso é o pensar científico é o pensar crítico hoje deixou de ser uma questão respondendo para o Aldo muito boa pergunta deixou de ser uma questão de ciência para virar uma questão política muitas vezes é uma questão de opinião e não gente a ciência ela não é uma questão de opinião pessoal só que infelizmente o que nós estamos observando hoje é que a ciência está sendo deixada de lado porque alguns grupos estão se organizando em torno de uma bandeira política e olha não vão largar essa causa nós temos que combater mas nós precisamos realmente conversar nesse momento porque nós temos que lutar com as armas que nós temos com as ferramentas que nós temos com as pessoas hesitantes que tem dúvidas honestas que tem dúvidas sinceras que tem muitos a questão da hesitação vacinal ela é grande mas com esses a gente consegue conversar e eu também creio que concordo com as colegas que falta para os médicos entenderem o que é um método científico nós temos que fazer uma reflexão eu nunca imaginei na minha vida que tivesse que sair para um embate com outros colegas cientistas com colegas médicos que são contra a vacina é inacreditável alguém ser contra a vacina em um ambiente desse de pandemia então essas pessoas isso está muito consolidado porque elas não entendem o método científico a ciência ela não tem lado político não tem que ser uma questão de opinião então tem muita gente usando estudos observacionais eu tratei com medicamento A e a pessoa ficou boa então não dá então falta para muitos médicos muitos profissionais da área de saúde entenderem que a ciência é baseada em fatos em evidências científicas robustas sólidas é baseada no método científico então é sim uma falha de comunicação nossa e a gente tem que reconhecer nós temos que assumir não é só uma falha de comunicação com a sociedade porque ela está muito evidente mas também uma falha de comunicação na educação com certeza por tudo que vocês falaram fica muito claro que a gente precisa saber sair da nossa zona de conforto e acelerar essa saída para multiplicar as ações que promovam levar esse conhecimento de forma muito simples para a sociedade mas nesse ponto eu tenho uma pergunta por exemplo o Brasil é um dos países com maior adesão à vacina 94% da população quer se vacinar não temos vacina mas quer se vacinar enquanto na França os franceses ainda estão indo para a rua porque não querem se vacinar nos Estados Unidos tem que ficar dando espelhinho não sei o que para eles se vacinarem vocês acham que existe um mínimo de participação desses popularizadores de ciência no nosso país que foram para as redes e que influenciaram jovens que influenciaram dentro de casa de pessoas que nem participam de redes sociais vocês acham que esse alto número tem alguma coisa a ver com isso é só mesmo porque o Brasil é tradicionalmente um país que se adere à vacinação Natália pode falar o mérito da vacinação ser tão popular no Brasil e ter esse apelo muito favorável da população não é nosso é realmente de um programa de vacinação muito forte e muito presente que já está que já funciona há mais de 30 anos então a gente tem um PNI muito forte a trans teve até agora porque agora o coitado PNI está órfão mas até esse desgoverno conseguir destruir o PNI sempre foi um programa internacionalmente reconhecido pela sua excelência e a população brasileira é uma população muito habituada a ter vacinas muito habituada a ter as vacinas no SUS as vacinas gratuitas o apelo emocional as campanhas publicitárias que até então eram muito boas nós não tivemos né nós não tivemos campanhas publicitárias nada nada e quem quem não lembra das campanhas publicitárias com o Zé Gotinha então eram campanhas que acolhiam a população que convidavam a se vacinar e que mostravam os benefícios e a segurança das vacinas e com isso a população brasileira se habituou que vacinação é uma coisa boa é gratuito é um direito ninguém no Brasil está muito preocupado em debater obrigatoriedade de vacinação as pessoas aqui reconhecem que a vacinação é um direito do cidadão e não um dever e elas querem usufruir desse direito agora se fosse mérito dos comunicadores de ciência que fizeram um trabalho tem feito um trabalho hercúleo nessa pandemia esse mérito também teria se refletido no distanciamento físico e social no uso de máscaras no auto isolamento quando com sintomas infelizmente não foi isso que a gente verificou então o que eu consigo concluir dessa postura favorável que o Brasil tem em relação a vacinas é de uma tradição muito forte de vacinas e da nossa sorte do movimento antivacinas nunca ter realmente se fortalecido no Brasil porque é um movimento organizado e financiado por grupos de interesse e ele nunca conseguiu pegar força aqui no Brasil ainda e eu coloco esse ainda para a gente ficar com o sinal de alerta ligado porque por um lado é muito legal a gente ter uma população super favorável a vacinas por outro lado se a gente bobear começa assim começa com a dúvida sendo disseminada principalmente pelas instituições o movimento antivacinas ele é organizado ele atua em mídias sociais ele espalha a desinformação ele tem financiamento mas ele se alimenta da dúvida e quando a dúvida é propagada pelas instituições públicas isso gera uma desconfiança muito forte na população e deixa então a população vulnerável para ser predada por esse movimento antivacinas então é aí que a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos numa situação no Brasil que para mim acende todos os sinais de alerta de falar putz do jeito que a gente está gerando desconfiança e desconfiança institucional sobre vacinas no Brasil se a gente não se cuidar daqui a 10 anos a gente está igual a França a gente está igual regiões aqui nos Estados Unidos onde os caras têm que ficar prometendo bilhete de loteria e cerveja para as pessoas se vacinarem então a gente não pode perder esse trunfo que a gente tem que é de uma população favorável e ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que a comunicação de ciência no Brasil ainda tem um longo caminho porque a gente não conseguiu a gente não conseguiu ter êxito em mostrar para a população que as medidas preventivas são necessárias então a gente devagar com a dor aí que é para comemorar o caminho é longo o caminho é longo feliz mas o caminho é longo Ana Paula queria complementar não eu não sei se alguém tem uma informação assim comparativa se esses 90% 94% segundo a folha é que agora pretendem se vacinar estão ansiosos se esse número o ano passado por exemplo enquanto a gente não tinha um movimento do governo de fato querer trazer vacina ou que as pessoas tinham tantas dúvidas se esse número não foi impactado por uma mudança do contexto hoje a maior parte das pessoas estão vendo que lá nos Estados Unidos o povo está circulando sem máscara que os números caíram consideravelmente nos Estados Unidos no Reino Unido e aí certamente esse é um fator que pode levar a mudança de opinião eu estou perguntando eu não tenho informação sobre isso mas que eu acho que as evidências do impacto da vacinação lá fora mudam e até muda a visão que a população tem do próprio governo olha esse governo falhou em conseguir vacina etc com certeza são vários fatores que fizeram com que esse número passasse se eu não me engano de 70% em setembro de 2020 para 94% agora bom gente o papo deixa eu só complementar complementar rapidinho esse percentual gente de interessados em se vacinar segundo uma pesquisa da Folha de julho ou agosto de 2020 ele era então de 54% ele era baixo ele mudou muito o brasileiro gosta de se vacinar o PNI é fantástico muita gente nunca ouviu falar do PNI antes está ouvindo falar agora mas o PNI e o SUS eles são fantásticos o Brasil tem um programa de imunização que é modelo para o mundo inteiro para países com mais de 100 milhões de habitantes o brasileiro gosta de vacina então assim o brasileiro tem na vacina algo que ajuda mas o brasileiro não tem Natália na máscara algo que ajuda porque nunca houve não tem no distanciamento físico algo que ajuda porque nunca houve uma campanha de esclarecimento da sociedade então eu acredito sim eu quero discordar um pouquinho só de você dizer que assim sem dúvida na minha opinião trabalho de cientistas de divulgadores de ciência de comunicadores de ciência de parte da mídia de grande parte da mídia porque grande parte da mídia atuou ajudando a população brasileira a sair dessa pandemia a combater o negacionismo entendeu então assim o cientista nunca apareceu tanto na mídia como apareceu agora nós nunca vimos a ciência tanto em moda na mídia então a gente está todo dia falando de vacina de máscara de distanciamento físico então eu acredito então eu acredito que apesar de a gente nunca ter tido uma campanha orquestrada lá do Ministério da Saúde nós não podemos negar que teve sim a importância da ciência da mídia todos os dias então os comunicadores os divulgadores os cientistas os pesquisadores fazem parte desse processo sim da minha opinião de convencimento da população brasileira sobre a importância de uma alta adesão a população gosta das vacinas porque ela conhece ela prefere a vacina do que usar a máscara do que o distanciamento físico então nesse sentido como as vacinas também como a Ana Paula colocou estão sendo usadas aí o mundo está vendo que esse é o caminho a população eu não quero usar máscara eu não quero manter o distanciamento físico então eu vou me vacinar inclusive tem bispo que sempre falou mal da vacina e que está se vacinando eu quero ir para o bar tomar minha cerveja tem políticos tem políticos tem militares que eram contra a vacina mas colocam óculos um boné e vão se vacinar e que bom que eles estão indo tomara que a gente tenha todo mundo se vacinando porque aí protege quem não pode se vacinar por razões médicas então assim eu acredito que a população entende que a vacina ajuda então nesse sentido eu não quero mais máscara não quero distanciamento físico então vamos para a vacina mas eu não desprezaria a participação de todos esses atores nesse processo não eu acho que eles tiveram nós tivemos cada um um pouquinho outros muito mais mas uma atuação importante então parabéns a todos que saíram dos muros da academia e que foram de encontro a sociedade nesse momento tão difícil que a gente está atravessando igual a Natália falou a gente ainda tem um longo caminho pela frente nós teremos que formar cada vez mais pessoas voltadas para a popularização da ciência porque isso faz parte de uma formação mas também para fazer que essas pessoas se interessem pela área é preciso valorizar essa área porque a gente valoriza muito produção publicação mas não valoriza a divulgação então acho que temos que mudar muita coisa a pandemia está nos ensinando o caminho das pedras mas algumas vitórias a gente conseguiu e temos que se manter firme para as próximas vitórias porque a luta é árdua muito obrigada a todos vocês em nome da sociedade brasileira de química a todos que estão nos assistindo e até a próxima gente muito obrigada obrigada prazer enorme prazer prazer foi nosso tchau vamos vacinar aí todos e todos tchau 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 Obrigado.